E quem sabe a dúvida de hoje, a pergunta de hoje seja a sua dúvida. É a seguinte, o padre só pode dar a bênção com estola? O padre Valmir Garcia, missionário redentorista, vai nos ensinar. Não é bem assim. O padre pode dar a bênção da maneira que ele estiver. Não é, eu gosto de usar sempre um ditado que diz assim, não é o hábito que faz o monge. Mas a consagração não está na roupa, não está na estola. É claro que é de bom termo que nós usemos roupas litúrgicas para dar bênção, para fazer celebrações e tudo mais. Mas não é essencial que o padre esteja usando estola para dar uma bênção. Porque a bênção não está no objeto da veste, mas sim na unção que a pessoa recebe. Então, nós podemos até dizer assim, olha, o grande gesto e a grande bênção, o grande gesto de amor que Deus fez por nós, ele foi feito totalmente nu. Jesus na cruz, ele estava totalmente despido e ali foi a grande bênção e a grande graça que nós recebemos. Portanto, não é simplesmente a veste que vai nos dar a graça de poder abençoar, mas é a unção que nós recebemos no sacramento.